Em acordo firmado com o Ministério Público Estadual, a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo vai reduzir o atual número de cargos comissionados na Casa. Até dezembro de 2020, 66 ocupantes desses cargos deverão ser exonerados. Quem tem as informações é Alice Vandrovski. A recomendação foi feita pelo Ministério Público Estadual em 14 de dezembro e acatada nesta semana pela Câmara Municipal de Nova Friburgo. O Legislativo vai exonerar 44 assessores até 1º de maio deste ano e mais 22 até 1º de dezembro de 2020. Dessa forma, em janeiro de 2021, quando inicia o próximo mandato, cada gabinete contará com 3 assessores, metade do número atual. Vale lembrar que a medida faz parte de um inquérito que apura o número excessivo de funcionários na Câmara do Município. Além desta, ainda há 12 cláusulas no termo de ajustamento de conduta assinado entre o Ministério Público e o Legislativo. Voltamos aos estúdios.